Vamos fazer uma avaliação de um modelo Hot Wheels que existe similares na Matchbox. Será que há muita diferença entre Matchbox e Hot Wheels? Meu nome é Will e você está no canal Hot Wheels Blumenau. Algum tempo atrás eu adquiri algumas miniaturas da Matchbox, eu não conhecia, não tinha muito contato com Matchbox, até ela vinha agora para o Brasil. A minha época de coleção é mais em Hot Wheels, Mayline e mais antiga. Na época tinha-se Matchbox e depois ela parou de vir para o Brasil e não era o foco da minha coleção. Mas agora recentemente ela voltou e vale a pena adquirir algumas miniaturas para fazer um entendimento, uma avaliação delas. Eu sinceramente gostei muito das miniaturas da Matchbox e aqui eu estou fazendo uma avaliação entre a similaridade das miniaturas. O foco da nossa avaliação é o Ford Bronco. Tem esse Ford Bronco aqui que foi lançado este ano pela Hot Wheels, é um cast de lançamento de 2021. Eu achei muito bacana o Ford Bronco. Ela não é o mesmo ano daquela que eu tenho ali da Matchbox, mas dá para fazer uma comparação bem interessante entre as duas. É um detalhamento muito interessante aqui. Tem o cavalinho aqui do Bronco, né? Tem o seu para o seu limpador, o retrovisor, né? Tem retrovisores. Bem legal aqui o suporte do pneu Step, né? Está bem protegido aqui, é bem igual a tá? Essa versão também, tem bastante detalhamento, muito interessante. Com ela nós temos aqui este Ford Bronco. Esse aqui é uma versão de, eu acho que ele é 2001, um Ford Bronco de 2001 e é lançamento. Aquela versão aqui desse Ford Bronco aqui desse Ford Bronco aqui da Hot Wheels não é de 2001, é o de... também é 2001 Ford Bronco. 2001 também. Esse aqui parece-me que tem um detalhamento um pouco maior, né? Ele tem um detalhamento maior, já assim de início, já parece que ele tem um formato um pouco diferente. diferente. A traseira também traz lá o pneu Step, como na da Hot Wheels. E é legal aqui porque ela tem todo esse detalhamento aqui das... das fissuras aqui das rodas, né? Que isso é bem interessante. Então, se a gente comparar as duas, o primeiro momento que a gente vê é essa da Hot Wheels, ela é um pouco maior, né? só que é uma versão de Ford Bronco diferente. Parece que ela é mais alongada, mais alta, né? E é do que essa da Hot Wheels. Mas ela tem um... é bem parecida. Ela tem um... ela só tem um eixo um pouco maior, uma suspensão um pouco maior do que a outra. E nesse primeiro momento, assim, comparando essas duas miniaturas, a gente tem a impressão que a qualidade dessa da... da... da Matchbox é melhor, porque parece mais com uma... com uma... com um carro, né? Real. Que o detalhamento aqui da frente é maior também, né? Do que esse aqui da... da Hot Wheels. Da Hot Wheels não tem ali os farol, só tem o... o Ford Bronco aqui. É... pelo que... que dá pra saber, isso aqui é uma versão diferente da... da... Ford Bronco. Mas, assim, nessa primeira vista se compara... é... são bem similares, não tem, assim, grandes diferenças, assim, aqui há algumas coisas, né? A cor aqui da... do... do... do vidro dessa daqui, que seria o... o... o acrílico é um pouco mais escuro. Essa aqui parece que ela tá mais encurtada, mas, assim, é bem semelhante. Agora, se a gente pegar aqui, por exemplo, essa Toyota, esse Toyota Chrysler aqui, a gente já vai ver uma similaridade muito grande em termos de qualidade aqui que eu tô fazendo. Claro que os carros são diferentes, mas uma similaridade muito grande entre elas, olha só. Até parece que essa daqui é da mesma fábrica que foi feito aquela outra ali. até parece um matchbox, assim, um estilo dela, né? Que ela tá mais ligada a um carro de... de... de linha, né? Tem o detalhamento aqui, os detalhes aqui da... 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 aqui de cima das janelas, os basculantes, a roda aqui do estepe também, afirizada, igual a roda que é do carro aqui. Esse aqui também é um lançamento. Então, nesse caso aqui, se a gente olhar a qualidade dos dois, tá bem similar, né? Nesse tipo de... de... de carro aqui que são muito parecidos. Ó, tem retrovisor, até parece... muito iguais até, né? Até parece... tem uma semelhança muito grande. Esse aqui é um Toyota Chrysler e esse aqui é um Ford Bronco. Então, tá... tem uma semelhança até bem grande, até a tecnologia que foi utilizada aqui, a tecnologia que foi utilizada aqui é a mesma. A... a... o detalhe das carrocerias tem bastante detalhamento. Essa aqui tem um... um teto solar... é... transparente. Essa aqui não... não tem teto solar, tem a carroceria. Então, é bem similar, né? O que que a gente pode tirar com isso? Que realmente há uma qualidade, uma melhora de qualidade muito grande, né? Nos... principalmente nos... nos casts novos da Hot Wheels, né? E... quando comparado com a Matchbox, que tem uma origem aí de ser bem... bem interessante, né? Bem... bem... bem detalhado. Um bom acabamento. Olha aqui também o que que a gente vê aqui, são o Ford Bronco customizado com o Ford Bronco sem a customização. A gente vê que são muito similares, eles não têm muito... muita diferença aqui, né? De... de... de uma miniatura pra outra, de acabamento e detalhes, ó. Fica bem interessante colocar as duas ali, uma customizada e a outra sem a customização, pra se ter uma ideia de como ficaria a... as miniaturas. Essa aqui é antes de customizar, depois de customizado, ficou daquela forma. Então, trazendo pra vocês aqui, uma comparação entre as miniaturas, entre dois... duas miniaturas aí conhecidas, e que são bem similares entre Matchbox e Hot Wheels. Numa primeira mão, principalmente nesse caso aqui, a gente vê que são muito similares. É um lançamento da Hot Wheels, um lançamento da Matchbox, de... de carros que são de... de mesmo estilo, digamos assim, off-road. E são jips, né? São num estilo aí de off-road. E é muito semelhante um com o outro. Há uma melhora substancial também na Hot Wheels. Não sei se isso é por conta da... dessa fusão, né? Que... que... que existe aí ali, que são fábricas da Mattel, né? Talvez, ah... agora a administração seja de uma mesma linha de produtos, que seriam os carros, que aí força um a trazer as coisas boas do outro. Ah... o que a gente pode dizer é que a gente tem um ganho muito grande, principalmente pra quem coleciona, tem um ganho muito grande aí com a qualidade das miniaturas. E pras crianças que utilizam como brinquedo também, com carros mais reais, com maior qualidade, em termos de... de... brinquedos aí mais reais, né? Com a qualidade mais real. Tá aí, pessoal, então. A avaliação dessas... desses dois Kets não são exatamente as mesmas... a mesma versão dos carros, mas pode-se ter uma ideia, uma comparação das coisas boas que tem em um e as coisas boas que tem em outra. É... todos os dois são bons para a coleção, né? São ótimos para a coleção. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e comente ali o que você achou dessa avaliação, em qual dela você traria para a coleção, e quais você já tem na coleção dessas miniaturas aqui, que são bem similares, Hot Wheels e Matchbox. Um abraço, até a próxima! Tchau, 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 tchau.